Música 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 Vamos soltar aqui Vamos treinar um pouquinho Trena ai, vamos ali Vamos falar para a disposição Levanta a cabeça, beleza Sim, manda a posição Saiu do avião, o que que faz? Dobre a perna Dobrei a perna Bate no ombro, solta e relaxa Pô, dá um tchauzinho para a câmera É nóis hein, pô dá um tchauzinho lá, a câmera vai estar lá Música 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 Música